Todos nós temos na vida Um caso, uma loura Você Você também tem Uma loura é um frasco de perfume Que evapora É o aroma De uma pétala de flor Espuma fervilhante de champanhe Numa taça muito branca de cristal É um sonho Um poema Você já teve na vida Um caso, uma loura Pois eu Eu tive também Espuma fervilhante Uma loura Pois eu Pois eu Tem direito, né? Eu tive também Uma loura é um frasco de perfume Uma loura é um frasco de perfume